Fala galera, tudo bem? Aqui é a GA, hoje eu vou fazer o review de uma arma que vocês me pedem faz acho que uns 4 anos, sei lá, acho que faz mais ou menos isso E que eu vou rever só hoje, porque dois motivos, um, como vocês sabem, eu não gosto de comprar armas no lançamento Eu espero um pouco pra o fabricante resolver os problemas deles, com algumas exceções, tá? E aí eu faço meus testes, tá? Eu já fiz o teste de mil disparos dessa arma, tá no canal, tá? Não foi só eu que atirei com ela, foram várias pessoas, até nesse teste eu esqueci de levar mais carregadores, fizemos com um carregador só Mas, tudo bem, isso não vem ao caso Esse é um dos motivos, tá? Eu espero um pouquinho Outro motivo é que essa arma não era vendida nos Estados Unidos Essa arma, quando a Taurus anunciou o lançamento, ela era pra uso exclusivo no Brasil E acho que eles tinham um contrato com a polícia de algum país da Ásia lá, Indonésia, Filipina, sei lá Algum desses países lá da Ásia, tá? Índia, acho que eles vão fazer isso aqui Sei lá, a Taurus é uma empresa multinacional, vai fazer coisas no mundo inteiro, não é só no Brasil Não é uma empresa que começou no Brasil que vai fazer coisas só no Brasil, mas de qualquer forma Essa arma aqui, esse motivo que eu só tô fazendo agora Ela não era disponibilizada pro mercado americano Só foi disponibilizada no final, meio do ano passado, eu acho Acho que sobrou a produção que era pra vender pro Brasil Entrou o candidato desarmamentista E aí, esse candidato desarmamentista acabou com o mercado Como era previsível no Brasil, de armas de fogo, principalmente de calibre Muito forte, de tomba fusca Então, esse aqui é o caso dessa arma Então, acho que eles despejaram a produção aqui nos Estados Unidos Ela é feita no Brasil, tá? Made in Brasil, tá aqui do lado Depois eu mostro aí pra vocês E aí, esse é o motivo que eu estou fazendo só agora Apesar de vocês terem me impedido há muito tempo Não era comercializada nos Estados Unidos Tá vendo essa caixinha aqui, tá? As caixas antigas da Taurus eram de papelão, uma porcaria É ruim, porque se você quiser transportar, por exemplo, no aeroporto Esse daqui, pelo menos, você pode pôr um cadeado Ou mesmo pra deixar em casa, você pode pôr um cadeado Pelo menos criança, dificulta um pouco alguém fazer alguma besteira Ela vem com manualzinho, tá? TS9 Aqui todo mundo ignora, uma trava Aqui nos Estados Unidos, tá? Estou nos Estados Unidos, tá? E... O que mais que vem aqui? Aqui nos Estados Unidos ela vem com um... Dois carregadores Acho que deve haver mais no Brasil Vem com um, dois, três... Três backstraps Mais o que está na arma Eu uso sempre o menor, porque minhas mãos são de criança Vem um negócio que ajuda você a carregar aqui o carregador E vem essa chavinha aqui Que eu simplesmente não usei Chavinhas e eu... Eu não gosto de chavinhas, tá? Tem alguma coisa que eu não gosto Coisinhas que você precisa usar pra ajustar a arma Eu simplesmente odeio Por isso que eu gosto dessa arminha aqui A gloquinha Porque você não precisa de chavinha Você não precisa de pôr nenhuma Você simplesmente usa as suas mãos E não precisa de ferramentas, tá? Isso pra mim Principalmente pra uso militar e policial É um... É um... Você tem que... Você não pode ter chavinhas Eu não sei se aquela chavinha é necessária Pro uso, operação normal da arma Provavelmente não Porque eu já dei mais de 1.500 disparos nessa arma aqui E não precisei daquela chavinha Nem sei pra que serve E funcionou normal, tá? E limpei pouco essa arma Então vamos lá Vamos começar a falar dessa arma Sobre preço, tá? Preço nos Estados Unidos Eu não sei qual tem o preço no Brasil Não acompanha, não quero acompanhar E tenho raiva de quem acompanha Tá? Então... Tô brincando com vocês Óbvio, tá? Acho que vocês conseguem ser inteligentes E entender que é uma brincadeira Mas... É... Aqui nos Estados Unidos Acabei de entrar no site da Taurus Taurus O preço sugerido dessa arma É de 500 dólares Ha! 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 Gostariam que fosse 500 dólares Que é o preço De uma arma Mediana Ha! Desse... Desse nicho de Armação em polímero E Striker Fire Ou percurso lançado, tá? 400, 500 dólares Às vezes 300 Então... Mas acho que é um sonho Mágico que eles tiveram De sugerir 500 dólares Porque Eu paguei 249 dólares Nessa arma, tá? E você vai no Gun Broker Tem... Isso varia de época Pra época, tá? Tem épocas que dá louca Aqui Todo mundo sai comprando arma Tem épocas que Não tem nada acontecendo Preço baixo Preço sobe O mercado americano É realmente isso É política de mercado Demanda Oferta e demanda Então se tem muita demanda O preço sobe Se tem pouca demanda O preço cai E oferta A mesma coisa Pouca oferta E o demanda normal O preço sobe É lei de mercado básica Então 250 dólares É o que eu paguei E é provavelmente Esse preço Que essa arma vale No mercado americano Por quê? Porque A Taurus tem uma reputação De arma de linha de entrada A linha de entrada É uma arma básica Que Não a maioria dos casos Vai Vai fazer aquilo Que eles prometem Mas A reputação da Taurus Não é estelar Nessa Nessa categoria De preço Você pode comprar Uma P10C Acho que eu tenho até uma aqui Deixa eu ver se eu tenho uma aqui Uma P10C Opa Caraca P10C Por tipo 400 dólares Que tem Provavelmente o melhor gatilho Se não for o melhor Um dos melhores gatilhos Dessa linha De armas De Striker Fire P10C CZ CZ é o Taurus Nos Estados Unidos 400 dólares Qual que você prefere? CZ Eu diria que até prefiro Se não fosse por peça Até prefiro usar essa arma Eu prefiro usar essa arma Do que uma Glock O que mais que você tem aqui? Eu não vou tirar todos aqui Mas tem um monte aqui atrás A Beretta Tem uma época que custou Acho que 350 dólares A Beretta APX Então Barata Boa, bonita e barata Beretta ou Taurus Aí você faz a sua A sua imaginação Cara, tem um monte aqui atrás Tem a FN Smith & Wesson Tem a própria Glock Mas daqui a pouco Eu falo sobre isso Então Preço Nos Estados Unidos Eles só vão vender Realmente nessa faixa Entre 200 e 300 dólares No máximo Estourando 350 dólares Porque Cara Quem Tirando a G2C Que custa 190 180 dólares 200 Às vezes 250 dólares Dependendo do lugar Dependendo da época É Que a G2C Aquela arma Eu quero ter uma arma E eu não quero gastar muito O cara Que não conhece muito Vai lá e compra uma G2C Aliás Eu falo Das armas Mas antes de vocês me xingarem Eu tenho todas elas Eu tenho A G2C Eu tenho A Cadê aqui G3C Eu tenho A GX4 Eu tenho Todas as armas Da Taurus Tá E por quê? Porque eu faço Review pra vocês Então quando eu tô falando Alguma coisa da minha Opinião da arma Não é porque eu tirei isso Do meu Fiofó É porque eu realmente Usei a arma Eu fiz o teste Eu fazia teste ao vivo No Comuna Tube Mas o Comuna Tube Como um bom Bando de comunistas E Fumadores de maconha Homoafetivos que são Eles proibiram A Desculpa Não é todo mundo Que se encaixa Nessas categorias Que não gosta De arma Mas a maioria É Infelizmente Se você se encaixa Numa dessas categorias E você gosta De armas Você é a exceção E parabéns Pra você Mas aí Criam esses estereótipos E Pô Saindo da tangente Total Eu não sou O típico Estereótipo Daquele cara Que gosta De armas Nos Estados Unidos Se você Me ver na rua Se você conversar Comigo Você vai falar Jamais que esse cara Gosta de arma E tem tanta arma Assim É colecionador de arma Até meu círculo De amizades Profissional É mais ou menos Bem balanceado Aliás Então Eu falo isso Porque Eu conheço Tá Não é porque É que nem eu falo Das armas Eu tô falando das armas Da Taurus Em comparação As outras E tudo mais Não é porque eu tirei Isso do meu Fiofor É porque eu conheço Eu usei Tá bom Então só o preâmbulo Pra esse vídeo longo E como vocês sabem Meus vídeos são longos Então É a vida Não gostou Assiste shorts Vai lá no TikTok Voltando pra TS9 TS9 É Em comparação De preço Com outros fabricantes 500 dólares É uma viagem total Tá Um nático Pôs lá E beleza 250 dólares É o que ela vale Na minha opinião Principalmente Se você comparar Com essas outras Armas aqui Tá Ela tem A irmã gêmea dela Que daqui a pouco Eu mostro Que também custa 400 dólares Eu já vou mostrar agora A irmã gêmea dela É a Ster M9 L9 M9 Que tem tamanhos diferentes Que eu já fiz o review No canal Tá lá Vocês podem assistir E daqui a pouco Eu falo o porquê Mas vou voltar aqui Pro preço dela 250 dólares Tá Ela Ela Atende de novo Esse mercado Geralmente civil Que é uma arma de defesa Primeira arma E Que na verdade Essa galera Vai mais pra G2C Da que essa daqui Esse cara é uma arma Que seja Que seja possível portar E que o cara Nossa Que gatilho horrível Cara Toda vez que eu faço isso aqui Nossa Que medonho Que esse gatilho Da G2C Puta Da G2C Eles melhoraram um pouquinho Mas ainda Bem melhor do que da G2C Nossa A G2C Bomba Mas tudo bem Desculpa Você tem a G2C Você tem uma arma Melhor do que ter um alfinete Mas tudo bem É Vídeo recheado De opinião Nunca vai ser monetizado No Comuna Tube Vou tacar lá no Twitter também Twitter tá bombando Esse Comuna Tube Tá E Facebook e Instagram Então Tá O Zucker Bicha E o Sundar Bichai São duas frangas Que só querem saber De De Politicamente correto Mas tudo bem Vamos lá É TS9 É O que que essa arma É comparável Tá Já mostrei algumas aqui Deixa eu tirar essas da Taurus Aqui Tá E Ela é comparável até A outras armas da Taurus Tá Eu já mostrei a Beretta Eu já mostrei a P10C Tem a FN Tem porrada de arma Ela é Comparável nesse nicho A G17 Tá Não tanto A G A G A G A G19 Porque por causa do tamanho Ela é praticamente Do mesmo tamanho Da G17 Tá A G A TS9 tem um cano de 4 polegadas E a G17 Tem cano de 4,5 polegadas A G19 tem um cano de 4 polegadas Também se não me engano Quatro e pouquinho Então isso é uma vantagem Então isso é uma vantagem da G17 Tá O preço da G17 É mais salgado É mais do que o dobro Do preço aqui nos Estados Unidos Do que a TS9 Custa 550 600 dólares Até mais Às vezes Essa aqui é a C Vai custar mais ainda Tá Que é o compensador Mas não tô falando desse modelo aqui Então da G17 Que é essa daqui Mesma capacidade Cano um pouco maior A vantagem da Glock Em cima de todas essas armas Não só da Taurus TS9 É peças Tá E facilidade de operação É simples Tem há 40 anos no mercado Ela é uma arma simples Que várias polícias Exércitos E tudo Tudo quanto é operador Adotou E ela funciona Tá Você quer trocar o de artilho Você troca Você quer trocar qualquer peça Dessa arma Tem Nos Estados Unidos Tem assim Rapidinho Qualquer armeiro sabe trabalhar nisso Você nem precisa de armeira Tá Você vai no Twitter Vai em algum outro lugar No Humble E procura vídeos de desmontagem De Não sei o que De ONU Odyssey Tá Plataformas que ainda Permitem esse tipo de conteúdo E lá tem vídeos De fazer Diabo com essas armas Então Isso é a vantagem da G17 Nos Estados Unidos No Brasil Eu não sei Por causa de peças De fabricante nacional Essa arma É feita no Brasil Então Provavelmente Ela Tem algumas vantagens No Brasil Mas não Eu diria que Em termos de De Reputação Do fabricante Não tem nem como Comparar Nenhuma dessas Outras armas Que eu falei Você pega uma CZ Uma Beretta Uma FN Uma Espinel Uma HK Se você conseguir Um preço parecido Elas tem a reputação Melhor Não estou dizendo Que a arma Seja melhor Eu estou dizendo Só de reputação Do fabricante Vai segurar o preço Melhor E tudo mais Uma Taurus Aqui vai cair o preço Você vai vender Essa Eu já vi Gente tentando Vender G2C Por 20 dólares E o Logista Não quis comprar Para vocês Verem Vamos lá Então Ela compara Também A linha A própria linha De mil disparos Tanto ela Quanto a TH9 Que a Iatencão Não é bem comparável Mas eu já escutei Reclamações Da TH9 E eu não gosto Do sistema De operação Da G3 Mas Tem que ser honesto As duas Eu fiz o teste De mil disparos Nas duas E as duas Passaram As duas Armas Da mesma Filosofia de uso Da TS9 Vou falar um pouquinho Da filosofia de uso Que é Porte ostensivo Nesse tamanho Aqui Dá para portar velado É Dá Mas não é Não foi isso Para que Essas armas Foram feitas A filosofia de uso Delas é Porte de serviço Porte de serviço É militar e policial Ou em algum lugar Que você possa Portar ostensivo Na sua fazenda Que é a minoria Das pessoas É melhor ter uma arma Maior É melhor ter uma arma Maior Mais capacidade Menos chance De falhar Menor o tamanho Da arma Mais chance De problemas Você vai ter Principalmente No 9mm Então essas são As competidoras Do próprio ramo Da Taurus Nesse tamanho De arma Deve ter outras Que não são De polímero Embaixo A PT92 Não se encaixa Nessa linha Aqui Todas essas armas Tem polímero E são armas Um pouco mais leves Mas um conceito Um pouco mais moderno Você vai falar De arma Essa arma é moderna? Não Essa arma aqui Pega o Browning Que fez isso daqui Na década de 1910 1900 É mais ou menos O mesmo sistema Então Não é um sistema novo Mas a aplicação De polímero Embaixo De metalurgia É moderno Eu falei de preço Filosofia de uso De serviço É a mesma coisa Nessa arma aqui Eu vi gente reclamando Que não tem peças Principalmente de miras Mas que as miras Das G24 24x7 Tem mais um Um dos modelos Mais antigos Da Taurus Nos Estados Unidos Existe O Existem algumas miras De terceiros Que fazem pra aquelas armas Que também servem Nessa arma aqui Mas não é uma arma Conhecida Aqui nos Estados Unidos Você vai falar Você conhece a Taurus TS9 O pessoal vai olhar Pra sua cara e falar Hã? Ninguém vai saber O que que é Tá? É uma arma muito grande De novo O pessoal prefere A G2C Pra portar Principalmente Aqui o mercado americano Hoje O O O que ele Tá Bombando É esse tamanho De arma aqui Da GX4 Tá? Ou da G2C Tá? É Micro compacta Ou O Mini 9mm Porque a galera Quer portar A galera Quer portar arma E esse aqui É o tamanho De arma Confortável E fino Pra você portar Com uma Com uma quantidade De munições Razoável Tá? P365 Glock 43X Essa P365 Glock 43X Provavelmente Dominam esse mercado A Hellcat Da Springfield Eu tô sendo Esquecendo outras Mas esse é o mercado Que domina Hoje Tá? Pra galera Que vai comprar Primeira arma A G2C Tá? É Que mais Que eu ia falar Então é isso aí Esse projeto Aqui começou Faz o que? Faz uns Cinco Seis anos Mais ou menos Eu vi os vídeos Lá da galera Da Taurus Falando sobre Esse projeto Legal E tal E Só que tem uma coisa O mesmo Projetista Inicial Que eu não sei Como é que foi isso Eu não conheço A história Inteira Da Taurus Mas pelo que eu li Tá? O mesmo E faz sentido Pela operação Da arma Tá? É o mesmo Projetista Que fez essa arma Aqui Por isso que eu falei Que é a irmã gêmea Essa aqui é a Stair M9 Tem a L9 M9 Acho que é a S9 Não sei É a grande A média A pequena Essa aqui é a tamanho médio Seria comparável A G19 Tá? Mas ela tem a mesma capacidade Eu acho 17 É As duas tem Um sistema muito parecido Principalmente de desmontagem Tá? É um pouco diferente O jeito de desmontar É A alavanca Aqui Essa aqui tem uma alavanca Desmontagem Essa aqui tem um botão Que você pressiona aqui Na verdade Essa arma que eles viram Primeiro Essa aqui O mesmo projetista Fez algumas modificações Não sei se é pedido Da Tauro Na cabeça dele Sei lá O que que foi Tá? Mas é um projeto A Stair Interessante Confiável Tá? E é feito pela Stair Tá? E eles vendem até hoje Essa arma Eu já fiz o review Não faz Faz que dois meses No canal Tá? Essa arma aqui Ela desmonta De uma forma muito parecida Tá? Você aciona o ferrou E tem um botãozinho Aqui embaixo Do guarda-mato Você aperta Dá o disparo Ela sai Tá? Essa daqui desmonta Eu não vou desmontar Que eu quero o saco Desmontar Eu odeio esse tipo De desmontagem Esse é o ponto fraco Pra mim Nessa história Desmonta do mesmo jeito Pra você encaixar Você tem que ter o jeitinho Tá? Depois que você tá com ela Eu desmontei essa arma Duas vezes só Pra mim Então eu não tenho Tanta experiência Aqui embaixo Você vai ver Deixa eu levar aí Pra vocês verem Não vai ser monetizado Mesmo nesse vídeo Então vou descer Vou mostrar aqui Pra vocês Tá aqui A mola recuperadora Aqui é dupla retida Isso aqui é bom Vai sair voando por aí O que mais? O cano tá aqui Tem umas marcações nele Aqui Eu não sei o que que é Descrito Duas vezes A cegueta Nove milímetros de Tá Aqui tem aqui O cara que tava explicando Falando que isso aqui É pra sujeira entrar E não ficar Acumulando na arma Aqui tem aquele Trava passiva Do retém Do Desculpa Do percussor Tá? E aqui tem o percussor Tá? É isso aí Aqui atrás tem um símbolozinho Do Da bovina As miras São aquelas miras De três pontos Deixa eu montar ela Enquanto eu falo com vocês Tá? Ela não fica marcada É um bom sinal Só aqui um pouquinho Mas também Depois de mil e quinhentos disparos Não vou Não vou falar Falar nada Sobre isso A Glock Geração 5 Que Eu não gosto Que ela fica marcada Só de olhar pra ela O cano Né? Poderiam ter feito O acabamento Um pouquinho menos pior Na G5 Cadê a parte Debaixo Está aqui Pronto Pra você montar Um pé no saco Você tem que pôr Ela alinhada Com todas as estrelas Agora eu dei sorte Mas fazer isso aqui Não é muito fácil Eu prefiro aquele que você põe Pela frente O método tradicional A alavanca de desmontagem Não é alavanca O botão de desmontagem É esse aqui Você faz assim De novo Aperta aqui Tá? Dá o disparo Ela sai aqui Saiu pra cima Você pega aqui Aí ó Nem sempre Ela colabora Pronto Agora colaborou Tá? Mas isso aqui Pra mim é um problema É... Uma coisa que a galera Reclama pra caraca Nessa pistola É... Sabe o que? Eu vou pegar até um negócio aqui Essa Que eles reclamam pra caraca Tá? É isso aqui Essa janela de injeção lateral Tá? Daqui a pouco eu falo de confiabilidade Mas no começo eu olhei e falei Cara, é estranho isso daí, né? Uma janelinha de... De... De injeção lateral Ah, acho que isso aqui Não vai funcionar direito Fica marcadinho aqui Capricho bate aqui Não sei o que A galera esperneando E até eu no começo Falei Ah... Isso daí faz sentido Essa janela aí A janela A janelinha A janelinha Tá, legal Que arma é essa aqui? É uma Jericho Que é a mesma coisa Que... Cadê elas daqui? É a arma que eu mais gosto De atirar É essa daqui Caraca Cadê minhas... CZs Ah, tá aqui uma Tá? Mais umazinha aqui Essa aqui é a CZ 75 Tá? De uma forma ou de outra Essa daqui É a... É a moçade A moçade bonita Legal, hein? A tanfoglio Essa aqui é uma tanfoglio Essa aqui é uma CZ Essa aqui é uma Jericho Todas elas tem essa... Essa aqui não é Essa aqui é a CZ Que essa aqui tem a janela grande Cadê ela? Ah, tô perdido aqui agora Ah, tá aqui Todas elas tem esse tipo de janelinha A galera reclama? Reclama É... Eu acho que... Eu acho que hoje estou convencido Que isso não tem nada a ver Tá? Por experiência própria E porque eu tenho outras armas Que eu atiro Que não tem problema E tem esse mesmo estilo de janelinha Tá? Aqui tem o... Tem do carregador Que é ambidestro Já é ambidestro Tem a... Ai, caraca Isso aqui o que que é? Trava Aqui não trava Tá Tá Tem o... Ah, isso aqui é o retém Desculpa, ela não tem trava Essa aqui tem o modelo que tem trava Eu pedi o que não tem trava Ela... Essa aqui é o retém do ferrulho Tá? Ambidestro também Tá? Pra quem é canhoto Isso aqui é uma boa O gatilho dela tem aquela abinha Que permite... Que não deixa Se ela cair assim Que dispare Tá? Ela... Só quando você pôr o dedo no gatilho Que ela dispara E... É basicamente isso Carregador de novo De 17 de capacidade Eu não sei se isso aqui é da Megar Não fala nada Sim, Megar Tá? Isso aqui é importantíssimo, cara Tá? Megar Made in Italy Eu não sei se os carregadores Que vão pro Brasil São feitos pela própria Taurus Ou não Mas... Em geral A minha experiência com os carregadores da Taurus Não é boa E a experiência com os carregadores da Megar É excelente Então... 99% dos problemas Que você vai ter Depois de um tempo Com a confiabilidade da arma É isso aqui É carregador Provavelmente não é a arma Então se vem com o carregador da Megar Na sua TS9 Isso já é um ótimo sinal Tá? É... De novo Aqui nos Estados Unidos Vem com o carregador da Megar É... M-E-C-G-A-R MacGar Deixa eu falar em Megar É... Arma pra caralho aqui Tô esquecendo de falar alguma coisa Já tô Provavelmente Ela... A apunhadora dela É pistola de serviço Dá pra mão grande Ela tem os backstraps ajustáveis Tá? É uma pistola de serviço De novo Ela vem com trilho aqui embaixo Pra você pôr lanterna Laser O que você quiser Todos os pendurir carros O que você quiser Lanterna é uma boa Tá? Ela vem aqui com um lugarzinho Pra você pôr o dedo Isso aqui eu gosto Tá? E eu não falei de confiabilidade Confiabilidade Até agora 100% Tá? Eu fiz o teste de mil disparos Com vários atiradores diferentes A gente forçando ali Brincando Esquintando a arma A arma ficando quente pra cacete Funcionou Passou Passou com Com 100% de confiabilidade Naquele teste Que é um teste fora do padrão Já me falaram Ah faz um teste Parando Não sei Não vou fazer teste parando Vou fazer um teste realmente de estresse Da arma Pra ver se o negócio aguenta Você nunca vai dar mil disparos contínuos Verdade Nunca vai O máximo que você vai dar São três carregadores E olha lá É o que você vai ter com você Mas Tem pistolas né Essas duas aqui Que falharam antes Dos três carregadores completos A G2C e a G3C Todo mundo fala que é excelente E as minhas são uma porcaria Tá? Não tem nem coragem De passar pra frente isso daqui Não dou nem pra amigo E é bom também Pra depois comparar nos vídeos Então tem pistolas da Taurus Que eu não recomendo De jeito nenhum Tá? Que infelizmente Muitos de vocês tem Que todo mundo fala Politicamente É a linha de entrada Para o tiro E é verdade Tá? Mas eu não vou mentir Vou falar Ah não Mas é uma pistola Que todo mundo Que todo mundo comprou Porque é bonita E deu pra galera Entrar no mundo do tiro Ótimo Parabéns Devia ter comprado uma 22 Se é pra isso Que é melhor ainda Pra entrar no mundo do tiro Bonita Barata Munição barata Você pode comprar mais quantidade Quer comprar uma arma de defesa Comprar uma arma melhor Tá? Não tô falando desse modelo aqui Tô falando da G2C e G3C Péssima experiência com elas Tem gente que tem experiência boa Ah já dei 17 mil de espadas Tem um cara nos Estados Unidos Que acho que já deu 40 mil de espadas Com a G2C dele Já mudou tudo Eu nem Eu não acompanho mais vídeos de ninguém Eu acompanhei um vídeo ou dois Do cara Isso faz uns 3, 4 anos O cara modificou a arma inteira É tá Você comprou uma arma de 200 dólares Gastou 800 Agora ela tá boa Legal Eu não lembro Eu não quero arranjar treta com ninguém Tô falando aquilo que eu vi E a minha percepção Tá? Você pegou a arma E você modificou de fábrica Você não pode mais falar Que a arma é boa Entendeu? Pega a porra da arma Dá mil tiros sem parar E vê se a arma funciona Não funciona É uma merda Essa é a minha opinião Tá? E eu já fiz isso Esse teste com outras Armas também Aí eu fiz com armas da Taurus Que passaram nesse teste A TS-9 A G3 E a TH-9 E eu já ouvi falar mal Da TH-9 Então Eu já ouvi falar mal Mas eu já tive Uma experiência ruim Com a TH-9 Não Tá? De novo Isso aqui é uma Amostragem de uma arma A minha é boa Tá? É só isso que eu posso falar É O que mais que tem aqui? Tem aqui o Essas ranhuras aqui na frente E atrás Eu não uso a da frente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Esse guarda-mão aqui é bom pra quem usa luvas Principalmente no inverno americano O guarda-mato mais prolongado aqui E é isso galera Se tem acessórios no Brasil Eu não sei Tem três cores aqui Preto Verde Que eu acho que eu devia ter pego preto Ou cinza E tem uma cinza também A todos o mesmo preço Não muda nada Deixa eu ver quanto tempo eu já falei Já falei pra caramba Mas talvez eu fale mais um pouquinho Então na minha experiência De 1500 disparos No ambiente controlado Não usando todo dia Ela é uma pistola que passou no teste Tá? Você Eu não sou fã Das armas da Taurus Porque eles no passado Eu não sei se ainda hoje Isso varia de tempos em tempos Ele Não sei se eles ainda tem o controle de qualidade Ruim Como era no passado Mas Mas Em algumas pistolas Razoavelmente recentes Eu tive problemas E O que não Assim Qualquer equipamento mecânico Que você produz muita quantidade A Taurus Produz muita quantidade Vai ter Alguma amostragem Que vai ter problemas Eu não conheço A fábrica Eu não conheço O Como que eles operam Como que é o controle de qualidade deles Mas Na minha experiência Eles tiveram ainda Recentemente Depois da nova administração Alguns Ainda problemas de qualidade E isso Por isso que eu tenho um pé atrás Nos Estados Unidos Onde eu estou Não estou falando do Brasil Ou de Portugal Ou de Angola Outros lugares Que vocês falam em português Se eu fosse comprar uma arma E eu tivesse Um budget Para comprar qualquer uma dessas armas Aqui Eu não compraria uma Taurus Pela Pela Reputação Do passado Do fabricante E até em alguns exemplos recentes Tem muitos Dos modelos De novo Que eu já mostrei aqui Tem aqui atrás De pistolas Que o fabricante Tem Uma reputação melhor É É realidade Eu sei que tem esse negócio Nacionalista A fábrica nacional Temos que Temos que Ajudar A fábrica De defesa Estratégica Nacional Cara Na hora que você está Tocando tiro com bandido Isso não é relevante É relevante Se a porra da arma Funciona E você sabe usar direito É isso que importa O resto não importa Não importa Que é feita no Brasil Que é feita na China Se for bem feita Pode ser feita em qualquer lugar Em Katmandu Foda-se Não interessa o lugar Onde a arma foi feita A arma tem que funcionar Deve ter arma turca boa Deve ter arma turca boa Eu não gosto de arma turca Vocês sabem disso Pra mim também Tem o mesmo problema Que a Taurus tem Que eu acho que é até pior Do que a Taurus Se bobear Tem alguns modelos De alguns fabricantes De arma turca Que são melhores Agora Espingarda turca Eu não gosto E tem turco Que eu conheço Que fala Que é uma porcaria Entendeu Que é do meio de arma É que revende arma turca Então ele fala Não Espingarda turca Eu não compro Pelo amor de Deus É uma bosta O cara da Classic Firearms Ele é turco Vai lá Ele tem um vídeo Que o cara entrevista ele E ele fala Hum Cara Tem umas Tem umas armas turcas Que infelizmente A reputação é merecida E ele vende arma turca Mas ele vende Acho que Qual que é É aquela Kenick Ele ainda fala Tem alguns modelos Que hoje Prestam E é a mesma coisa Taurus Tem alguns modelos Que falam que a TS9 E eu acredito No pessoal do Brasil É o melhor modelo Da Taurus E pelo que eu estou vendo É mesmo Mas é uma arma Para você portar velado Não Pode ser uma arma Que você tenha Para defesa residencial Sim Ela é uma arma Que pelo histórico dela É melhor que uma Glock Não Ela é uma arma Que pelo histórico dela É melhor que uma CZ75 Que nem é Strucker Fire É assim Não Ela é uma arma Que é melhor que a PDC Não Ela é uma arma Melhor que a FN509 Não Na minha opinião Eu usei essas armas O gatilho dela Não é ruim Muito pelo contrário O gatilho dela Graças a Deus Eles mudaram O sistema dele Da G2C Que é Meu Deus do céu Cara Isso aqui Olha isso aqui Ele Ele pega E dependendo do jeito Que você pega no gatilho Ele dá uma travada Antes Olha lá Ele já disparou Cara Nossa Que coisa horrível Que é esse gatilho Da G2C Eu não sei se eles trocaram Por da G3C Que ficou um pouquinho melhor Ela ficou bem melhor Na G3C Olha isso aqui Ele chama de Snop Isso aqui Isso aqui é Sei lá É isso cara É muita opinião Ao mesmo tempo Eu sei Tem gente que fala Ah esse vídeo Podia ser mais short Você é pro Lix Você vai pra tangente É eu sou assim mesmo É assim Então é isso aí É É É uma Arma que Talvez Se eu tivesse no Brasil Tá Dependendo do meu budget Talvez eu até teria essa arma Eu tô falando Porque eu tô nos Estados Unidos Tá É assim como eu falei Da GX4 Tá Se eu tivesse no Brasil Pra porte Se dependendo do preço Tá Se a diferença não for Muito grande Pra uma 365 Por exemplo Eu pegaria provavelmente Uma GX4 Se não tivesse opção Mas Se eu tivesse opção E o preço não fosse muito distante 365 Porra Claro Entendeu Ou uma Hellcat Da Da Springfield Que é o mesmo tamanho E a reputação da fábrica Melhor Tá Tem outras A Smith & Wesson Mas um pouquinho maior A GOK 43 É muito É Só tem 6 de capacidade Então a A 365 Que eu uso bastante Aliás E a Qual é o nome A 365 E a Springfield Hellcat São opções boas É Que de novo Se eu tivesse dinheiro Eu compraria essas armas Até a Stair Mesmo que é a irmã mais velha dela A reputação da fábrica é melhor Tá E tem aí todas essas outras Que eu já mencionei Mas assim Se você tá preocupado em peça Tá Em confiabilidade Histórico Não tem como bater a GOK ainda Tá A CZ A CZ P da IC Cara Que agora tem participação da CBC Eu acho que eles compraram 20% da CZ Eu escutei alguém falando isso Que agora é 20% da CBC E eles tem participação na tal Vocês fizeram os negócios Eu acho Tá O rumor Rumores que eu escutei Que eu não sei se é verdade Depois vocês põem um comentário aí Se é verdade isso ou não É Mas A CZ Eu acho uma arma melhor que a Tauro Que a GOK Mas se eu só pudesse ter uma Eu teria uma GOK Tá É A SIG 320 Vamos lá Eu tô aqui divagando Ela tá aqui Tá A SIG 320 Cadê ela Essa aqui é a Palmetto Cópia da Palmetto também Eu tenho porque tá aí Mas tudo bem A SIG 320 Ela tem um problema Tá O gatilho dela Que é essa daqui Tá Essa aqui é a M17 Ou M18 Sei lá É a um pouco melhor O que ainda parece que não foi resolvido É esse gatilho Eu não gosto do gatilho dela Acho xoxo No começo da história Era uma arma que era pra ser confiado Passou no teste do exército americano Mas se ela cair assim Parece que até hoje Ela ainda dispara Porque ela tem Um problema da inércia Aqui desse gatilho Então É aquele negócio, cara Ela pode até ser que eles tenham arrumado O problema da SIG hoje Mas com tanta opção que você tem aqui nos Estados Unidos Mesmo se você for uma instituição Com tanta opção que você tem hoje Com todas essas informações Pra que você vai comprar uma arma que talvez tenha um problema? Se tem armas que você sabe que não tem esse mesmo problema Então Esse que é o meu ponto Nos Estados Unidos Não faz sentido Se você tem um pouquinho de dinheiro Comprar uma Taurus É melhor você comprar uma outra arma Eu já perdi ela aqui de novo Tá aqui Então Já vocês não estão vendo o resto da mesa Da SHI de água Você tem que guardar É isso, galera Eu não sei se vocês gostaram do vídeo Mas Essa aqui é a minha opinião honesta Sobre a Taurus E outras divagações Aqui que eu faço durante o vídeo Se vocês têm um comentário Sobre esse negócio da CZ Sua experiência com a TS9 Eu gostaria de saber aqui nos comentários A minha experiência com ela é boa Não quero dizer isso Voltando ao assunto Da reputação da fábrica Esse é o problema Aqui nos Estados Unidos E a parte financeira conta, claro É melhor você comprar uma arma que você pode comprar Tirando a G2C Uma arma que você pode comprar E que você possa treinar E comprar munição Vamos lá Eu vou voltar num assunto muito importante Que eu sempre falei nos meus vídeos iniciais Tem gente que me acompanha Que é nova Tá no final do vídeo Mas Mais do que o seu equipamento Desde que ele seja aceitável Tem que ter o mínimo de aceito De Você não vai comprar uma arma Que você sabe que vai falhar Se for um mínimo de aceitável É mais importante A pecinha que tá puxando o gatilho Do que a arma em si Então todas essas nuances Que eu falei e tal Se você não souber atirar Se você não teve um treinamento Com alguém que sabe Que já teve enfrentamento Algum instrutor de tiro Que eu quero dizer Não adianta você ter um puta do equipamento Você pode Eu tenho arma aqui Cara pra cacete Não adianta você comprar uma Atlas De 10 mil dólares E não saber usar O que vai adiantar Tudo bem Eu tenho coleção Eu tenho arma que Cara pra cacete Que eu não atiro com elas Porque São armas de coleção É outra coisa Mas uma arma de defesa Ela tem que funcionar Não precisa ser a mais cara do mundo Pode ser uma arma Mediana De preço Não de qualidade E você tem que treinar Tem um Praticar é diferente de treinar Treinar é com um instrutor Vá ao clube de tiro Faça um curso de tiro Aprenda segurança de arma de fogo Que eu vejo de sem noção Em clube de tiro Fazendo cagada Quase mata os outros E eu Não tá escrito E até gente experiente Então tem um instrutor Que te ensine A operar E não é só Um curso Que vai te deixar proficiente Tem que fazer um curso inicial Principalmente os iniciantes E depois fazer Vais cursos Pelo menos um por ano Eu sugiro Tá De Sei lá De defesa residencial Tem cursos específicos disso Tem várias Tanto Se você mora no Que chamiram dó Do Judas Que não tem acesso a nada Existem cursos Na internet Tem vários Tá Vários Desculpa Eu vou esquecer Um monte de gente Mas tem O bunker do Benê Tem curso de defesa residencial Tem a UDT Do clube Universidade do tiro Do clube de 38 Tem o Info Armas Tem a Academia Brasileira de Armas Que eu acho que o O Lucas Silveira ainda faz parte Então tem Só aí tem quatro Excelentes fontes Pagas De De Cursos online Mas a minha sugestão É Isso é legal Tá Pra você se manter atualizado Mas A minha sugestão É você fazer um curso presencial Com um instrutor Tá Pra ser numa turma Não precisa ser só você Mas fazer um curso Pra você aprender A usar Defensivamente O equipamento desses É importante Falei tudo isso Pra dizer o que? Tudo isso que eu faço Eu faço review de arma É legal A gente discutir detalhezinhos Aqui A mira Mas se você não souber usar A porra da arma Não vai adiantar nada Você pode ter o melhor equipamento do mundo E isso é infinitamente mais importante Do que o equipamento em si É esse o ponto que eu queria chegar Tá Então o pessoal fala Ah você É a sua experiência Eu tenho experiência Eu recebi mais treinamentos Nos últimos cinco anos Eu tenho um pouquinho Mais de experiência Pra falar sobre isso Mas De novo O equipamento mínimo É necessário também Tem que funcionar É isso Me divaguei aqui Expandi Desculpa aí Pra quem não Desculpa nada Até agora vocês estão gostando Um abraço pessoal Até mais Tchau